Quando não me falta confiança Exagero confiar demais em mim Quando não me falta esperança Exagero me precipitar, que sim Maldito é um homem que confia em si mesmo Sua sentença é viver pros seus desejos No começo é bom, mas numa hora a ficha cai Que ser livre é ser teu, só o Senhor pra me dar a paz Que anima somente as águas do teu amor Faz em mim a tua vontade, sabes bem quem eu sou Sabe o que eu preciso pra viver Tudo o que eu preciso é te ter Então vem, vem depressa Então vem e governa Quando não me falta confiança Exagero confiar demais em mim Quando não me falta esperança Exagero me precipitar, que sim Maldito é um homem que confia em si mesmo Sua sentença é viver pros seus desejos No começo é bom, mas numa hora a ficha cai Que ser livre é ser teu, só o Senhor pra me dar a paz Que anima somente as águas do teu amor Faz em mim a tua vontade, sabes bem quem eu sou Sabe o que eu preciso pra viver Tudo o que eu preciso é te ter Então vem, vem depressa Então vem e governa Que anima somente as águas do teu amor Que anima somente as águas do teu amor Faz em mim a tua vontade, sabes bem quem eu sou Que anima somente as águas do teu amor Sabe o que eu preciso pra viver Tudo o que eu preciso é te ter Então vem, vem depressa Então vem e governa Vem e governa Vem e governa Maldito é um homem que confia em si mesmo Sua sentença é viver pro seu desejo No começo é bom, mas numa hora a ficha cai E ser livre é ser teu, só o Senhor pra me dar a paz Que anima somente as águas do teu amor Faz em mim a tua vontade, sabes bem quem eu sou Sabe o que eu preciso pra viver Sabe o que eu preciso pra viver Tudo o que eu preciso é te ter Tudo o que eu preciso é te ter Tudo o que eu preciso é te ter Então vem, vem e te presta Então vem e governa Que anima somente as águas do teu amor E faz em mim a tua vontade E faz em mim a tua vontade E faz em mim a tua vontade Sabes bem quem eu sou Sabe o que eu preciso pra viver Tudo o que eu preciso é te ter Então vem, vem e te peça Então vem e governa Vem e governa Vem e governa Vem e governa Depressa Depressa E governa Senhora Depressa 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 Depressa, 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 depressa Depressa, 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 depressa Faz em nós a Tua vontade Depressa, depressa, depressa Nós queremos viver para o Teu querer Somente para o Teu querer Tua vontade, Tua vontade Tudo que eu preciso Depressa, depressa, depressa Aleluia